Nossa tarde é o seu lugar Vamos ter com a Joana Dias, ela está em Figueira de Castelo Rodrigo a transformar tampas em moedas, é mesmo assim. É uma iniciativa muito interessante que vai passar a conhecer agora. Olá querida Joana. Querida Tânia, boa tarde. Olá a si que está na companhia da RTP. Já viram onde eu estou? É maravilhoso, não é? Lá ao fundo, Espanha. Aqui, Barca d'Alva. Estamos na plataforma Ciência Aberta. Barca d'Alva é uma pequena aldeia lindíssima no Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda. Porquê que estamos aqui? É o que querem saber, claro. Porque vamos falar-vos de um projeto pioneiro do país. Um projeto, quem sabe melhor sobre isso, é o Paulo Lourenço da plataforma aqui da Ciência Aberta. Paulo, boa tarde. Boa tarde. Oh Paulo, que projeto é este? É um projeto que tem ligação de lixo a dinheiro, mas não são euros. Exatamente. É um projeto de economia circular, que nós chamámos por Figueira Circular, que surgiu no âmbito de um financiamento ao Fundo Ambiental, em que o município de Figueira de Castelo Rodrigo e a plataforma de Ciência Aberta se candidataram. Tivemos sucesso e conseguimos adquirir uma data de máquinas que vou ter a oportunidade de ver hoje. Então, ia funcionar. E então, foi criada nesse âmbito uma moeda local, que é o sustento, que permite dar continuidade, então, a este plástico todo que é recebido no agrupamento de escolas de Figueira de Castelo Rodrigo. Então, as crianças das escolas e os jovens trazem um plástico e esse plástico é transformado em artigos que podem ser comprados, mas que ainda não estão disponíveis para toda a população, é isso? Exatamente. Isto, o projeto é um projeto piloto, que está nesta fase inicial apenas com os alunos do agrupamento de escolas de Figueira de Castelo Rodrigo, que traz então o plástico, ele é verificado, está de acordo com todas as normas que nós estipulámos, e depois é pesado e dá então uma recompensa, que é a tal moeda local que é o sustento, que permite então a aquisição desses produtos nas papelarias escolares. Ou seja, o agregado familiar é representado pelos alunos que estão em idade escolar e que depois conseguem adquirir então esse produto sustento, que foram na altura até votados pela comunidade e pelos alunos e foram definidos por eles e que estão atualmente à venda nas papelarias. O que é que os alunos estão a fazer ali, Paulo? Nesta fase, o plástico depois de recepcionado vem aqui para a plataforma de ciência aberta e é separado em tipologias de plástico e nesta fase eles estão ainda a separar aquele plástico, que já é todo da mesma tipologia, em várias cores, que nos permite depois trabalhar na sala das máquinas e fazer artigos da cor que a gente idealizar e que quiser utilizar de acordo com as cores que temos aqui disponíveis. Nós já a seguir, vamos para a sala das máquinas, queria só fazer-lhe uma última pergunta agora. É um conselho habituado a separar o lixo este? Não era, essa prática não era muito comum e então acho que com este projeto, acho não, tenho a certeza que foi, aumentou drasticamente e o canal que foi escolhido foi então as crianças que levam depois essas práticas, boas práticas para casa e estão a fazer essa separação e fazer estas entregas e então demos valor um bocadinho a todo esse circuito. Então nós agora, Tânia, vamos para a sala das máquinas, que daqui a bocadinho já vos vamos mostrar e vamos perceber como é que este plástico que é resíduo se transforma em coisas espetaculares que nós podemos comprar com sustentos. Até já! Até já, minha querida Joana. Ficamos à espera então e daqui a pouco voltamos a Figueira de Castelo Rodrigo contigo. E vamos nós ter novamente, e tal como prometido com a Joana Dias, que está em Figueira de Castelo Rodrigo a transformar tampas em moedas. Olá Joana, uma vez mais. Alô Tânia, mais uma vez, eu aqui continuo na Plataforma de Ciência Aberta. Estamos a perceber o que é que é isto de Figueira Circular e o que é que são os sustentos. Há pouco o Paulo Lourenço da Plataforma de Ciência Aberta já nos explicou o que é que são os sustentos, que são moedas que... Que permitem então depois a aquisição de produtos sustento que temos aqui nesta mesa. Que neste momento só estão à venda nas papelarias das escolas, mas que num futuro próximo... Poderá, para além de estarem à venda para a comunidade local, também poderá permitir acesso a descontos em atividades desportivas e culturais. Nós estamos aqui na Sala das Máquinas com um grupo de uma turma da escola de Figueira de Castelo Rodrigo. Digam olá, Tânia, meninos! Olá Tânia! E eles estão a transformar o plástico nestas coisas incríveis que nós vemos em cima desta mesa. O que é que está aqui, Paulo? Então, aqui os produtos... Temos aqui o tal exemplo dos produtos sustentos. Temos as capas, os cadernos, que são cadernos com folhas de rascunho e com umas argolas feitas na impressora 3D e com aquelas capas que são feitas à custa da fusão, com ferros de engomar. E depois temos ali aquelas taças, saboneteiras, que são feitas numa máquina que se chama extrusora, que permite ficar com aquele filamento. Temos as réguas, que são também o produto sustento, que são feitas... Aliás, nós vamos fazer uma régua, não é? Sim, sim, exatamente. Naquela máquina ali na injetora vamos permitir fazer uma régua daquelas. Temos os moldes para isso acontecer. E temos também, depois aqui, alguns exemplos de outros produtos que são feitos numa outra máquina que é a compressora. Extraordinário aquilo que se consegue com plástico. Olá, estás boa? Estou. Como é que tu te chamas? Patrícia. Oh, Patrícia, tu fazes parte deste projeto Figueira Circular, que é o quê? O que é que tu tens feito? Então, consiste em nós recolhermos material reciclado em nossa casa, limpamos e depois trazemos para a escola e eles vão recolhê-los e depois vão coisá-lo em várias... Vão coisá-lo em várias coisas, exatamente, é isso, é isso. Como é que tu te chamas? Marco. Oh, Marco, quantos sacos de plástico é que tu já entregaste para transformar em sustentos? Eu não costumo trazer sacos. Eu trago garrafões cheios de rolhas, alguns seis ou sete. É incrível, imenso. E que produtos é que tu pões lá dentro? Vamos saber. Tampas. Tampas. Às vezes trago embalagens de xampons e basicamente é só isso que, por causa dos números que eles nos pedem. Iogurtes líquidos também, não é? E nós agora vamos ali ao outro lado. Paulo, acompanhe-me, por favor, que vamos fazer uma régua. Olá! Está tudo bem? Bem dispostos por aqui? E quem é que vai fazer esta régua? Quem é que vai ter honras de mexer nesta máquina? És tu, não és? Se chamo-me Sérgio. Olá, Sérgio. Vou fazer uma régua aqui com o plástico. Então, e como é que vamos tratar disso? Força, Sérgio. Mãos na massa. André, o que é que vais fazer? Vou deitar isto ali para depois sair da régua. Então vá. Deita. Está a deitar o plástico que já foi triturado numa das máquinas. Está bom? É isso? Ana, da Plataforma Ciência Aberta. Ana, o que é que acontece agora? Sérgio, vai lá pôr a mão na massa. A mão no plástico? Não é a mão na massa, é a mão no plástico, não é? Nós colocámos plástico triturado no estado sólido e agora dentro desta manga o que está a acontecer é que ele está a aquecer, por isso está a fundir. Passa do estado sólido para o estado líquido, neste momento está a 230 graus e agora vamos colocar o nosso molde para o Sérgio depois injetar o plástico para dentro do molde. Força, Sérgio. Vamos lá então e com muita atenção porque isto está quentíssimo. Tu também fazes parte deste projeto, Figueira Circular? Não. Como é que tu te chamas? André. E estás com vontade de fazer, não? Sim. O que é que tens lá em casa? Arrolhas e embalagens, pronto, de jampons e isso. Vocês fazem separação de lixo em vossa casa? Sim. E tu fazes também? Às vezes. Ah, tens de fazer sempre, não é? Eu estou aí por aqui, já está feita a régua. Isto é rápido, Ana? Está quase, quase, quase. Mas depois é super rápido, é só descer ali a nossa manivela e sai a nossa régua, está bom? Vai. Sérgio, força. Mostra a força agora que tu tens, Sérgio. E puxa a manivela. Força. E agora, se quiserem espreitar ali embaixo, dentro do acrílico, nós conseguimos ver o plástico a aparecer. Força, Sérgio. Portanto, este é o molde que vai fazer a nossa régua, não é, Sérgio? É. Força, Sérgio. Vai ter essa aí. Impressionante. Lá está o plástico. Isto é aquilo que se consegue fazer com lixo, com resíduos. Sérgio, eu vou-te deixar aí a dar à manivela e vou mostrar lá para casa o resultado final. Uma régua. E como esta régua, muitas outras coisas podem ser feitas, não é, Paulo? Paulo, eu queria perguntar-lhe se vocês têm vontade de contagiar outras freguesias, outros conselhos, outros distritos por esse país fora. Claro que sim, se houver algum conselho ou freguesia que queira replicar este modelo na sua localidade, nós teremos muito gosto em ajudar a dar o arranque e eventualmente adaptar e até melhorar estas ideias que surgiram aqui em Figueira do Castelo Rodrigo. Muito obrigada, Paulo, e parabéns pela iniciativa. É caso para dizer que Figueira do Castelo Rodrigo é uma terra cheia de sustento. Digam adeus à Tânia, meninos. Beijinhos a todos e um especial para ti, querida Joana, beijinhos.